Oi galera, boa tarde, eu sou a Rejane Guerra. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da minha história. A minha vida praticamente começou aqui nesse lugar. E nada por acaso, eu tinha que fazer esse vídeo e eu recebi um convite para vir almoçar aqui. E assim, é fantástico eu poder estar contando um pouquinho de mim, né? E estando aqui no lugar onde tudo começou. Isso é maravilhoso. Então, aqui nesse canal eu vou apresentar vídeos, né? Eu vou apresentar a minha música, viram outras músicas. O que eu for fazer, né? De qualquer restaurante que eu vá. Tudo que seja interessante, bonito. Qualquer viagem, né? Todas as viagens que eu fizer. Eu sempre vou estar mostrando para vocês. Quando eu falo, eu falo com coração. Eu não estou planejando nada aqui para falar, gente. Então, assim, onde eu for que eu vejo que vocês têm que estar participando. Vocês vão participar de todos os meus momentos felizes. Se eu tiver momentos tristes também, vocês vão estar participando. Porque quando a gente está aqui, a gente tem que mostrar o que é. A gente tem que ser verdadeiro. E então, vocês muitas vezes vão me ver rindo, mas vão me ver chorando também. Tá bom? Olha, beijo, beijo, beijo. Espero que vocês, assim, curtam o meu canal. Vou procurar sempre colocar coisas novas, coisas alegres. E para a gente se divertir de fato. E é isso aí. É isso aí. Estamos juntos. Espero que vocês gostem do meu conteúdo que eu vou colocar. E me sigam. Se inscrevam aí no meu canal. Ativem o sininho. E tamo junto, galera. Tamo junto. A gente tem que ser verdadeiro, né? E aqui, eu sempre vou estar expressando o que é a minha verdade. E vou mostrar para vocês também a realidade. O que é de bom, o que é também, se for algo também que não seja bom, também vou estar comentando com vocês, galera. Tá? Porque tudo é para ser falado. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E espero que vocês gostem do conteúdo. Beijo. Vai um pouquinho da minha história aí para vocês. Beijo.